...ser jogador de futebol no Oriente Médio. Nesse país, por exemplo, onde o Jairo Santos jogou, até então, há quatro anos atrás, as mulheres não frequentavam o estádio de futebol. Agora já é permitido, né? Então, essas curiosidades e outras, ele vai falar nessa matéria especial, falando sobre sua trajetória no esporte. Por sinal, ele agora acaba de se mudar para a Albânia, formando um grande time. Jairo Santos é da região de Picos e ele vai contar um pouco da sua carreira. Então, o Piauí produz, sim, atletas para o futebol. E a gente apresenta para vocês agora o Jairo, que é exemplo do Rômulo, de Leonardo, vem da região de Picos. E o Jairo Santos, 27 anos, já jogou em times como o Palmeiras, Figueirense, e agora vai, né, de mala, cuia e talento no futebol, em campo, para a Albânia. Ele vai jogar no UFC Leste. O Leste, né? O UFC Leste, é. O UFC Leste. E eu queria saber de você, como começou tudo isso? Como foi sair de Picos e jogar profissionalmente já a partir dos 17 anos, Jairo? É verdade, para mim foi uma honra, né? E graças a Deus eu pude ir para o Santa Cruz de Recife, feito uma peneira lá, posso ter passado, com 17 anos, subprofissional. E pude jogar uma Série A do Brasileiro, fui muito bem, fui vendido por Palmeiras, fiquei dois anos no Palmeiras, no Palmeiras fui para o Figueirense, fiquei mais dois anos. Aí foi quando eu comecei para fora, tive a oportunidade de parada e estou até hoje, né, na luta, buscando cada vez mais meu espaço e levar o nome do Piauí para fora. Pois é, levar o nome do Piauí, apesar de não ter iniciado aqui, não é? O que é que o futebol piauiense ainda não consegue descobrir, revelar nos campeonatos locais, regionais, ainda esses atletas? É verdade, e o Piauí é um sedeiro de craques, né? Como em Picos tem muitos jogadores, como o Romulo, o Jabá, tem eu, tem o Renê que está no esporte, tem o Roberto Euschaia que está no Santa Cruz. São jogadores de sua geração mesmo? São jogadores da minha geração, que são de Picos. Aqui em Teresina tem o Serginho, tem o Jonas que jogou no Flamengo, tem grande jogador, o Eduardo, tem grande jogador e só precisa do incentivo, todo mundo sabe disso, e tem o incentivo aqui, sempre vai aparecer bons talentos para o futebol piauiense e para o futebol brasileiro. Você nunca jogou em campeonato piauiense? Não, nunca joguei não, nunca tive a oportunidade. É por isso que o Jário não é conhecido tanto no Piauí, mas detalhe, na Arábia, onde ele morou por três anos, ele é super conhecido. Eu quero saber como foi para você essa experiência. Foi muito boa, em 2010 eu estava no Figueirense, recebi essa proposta. A proposta era muito boa financeiramente, não podia deixar passar. E graças a Deus foi muito bom para mim. Fiz uma carreira lá fora também, fiz o nome. Graças a Deus as pessoas gostam muito de mim lá. E quero agora ir para a Albânia para ter mais oportunidade de voltar para lá de novo. Daqui a uns dois, três anos, para quando estiver perto de encerrar a carreira, ter feito uma história no futebol, né? Não pode ter feito no futebol brasileiro, mas na Arábia pode ser conhecido lá, ser idolatrado. Isso é importante. Lá você é ídolo, né? Você jogou em três times, foi isso? Joguei em dois times. Morou em Dubai? Isso, joguei no Alnassar e no Al-Salá Birraj. E como é lá o contato, o assédio dos fãs do futebol? É porque lá os brasileiros, eles gostam muito, né? E a gente que joga futebol, as pessoas ainda mais que acompanham, que são muito fãs do futebol, que a gente faz um bom campeonato, um bom nome, aí é normal. É como você jogar no Flamengo, jogar no Corinthians, jogar no Cruzeiro. Você chega em qualquer lugar aqui no Brasil, todo mundo pede para tirar uma foto com você. Isso é importante, né? Até pouco tempo, o futebol na Arábia era coisa de homem, né? Inclusive nos campos, nos estádios. Na sua época ainda era assim? Só homens frequentavam? Em 2010, só homens. Depois, em 2013 para 2014, que o país começou a ficar mais aberto. As mulheres começaram a frequentar, dar mais gente nos estádios, porque nunca dava muita gente, dava pouca gente. E hoje, com certeza, é uma liga boa de se disputar. Qualquer jogador aqui do Brasil que se destaca, tem a oportunidade de ir para lá, gosta, porque é um país tranquilo, que te dá a oportunidade de uma vida social muito boa. E isso é importante para você, para a sua esposa, para quem é casado e para quem é solteiro também. Jairon, agora você está em Albânia, mas você estava em que time aqui? No Brasil, agora eu disputei a Copa do Nordeste pelo Vitória da Conquista, para bater o meio da minha transferência. E agora eu estou voltando para Albânia agora. Olha só, a posição dele é meio campo, não é isso? Isso, meio campo. Como é que você atua nesse sentido? É, eu tenho que estar mais jogado para os atacantes. É, eu tenho que estar mais jogada para os atacantes, né? Dar um passe, para os atacantes fazer um gol, armar o jogo. Faz gol também? Tem, tem que fazer. Ah, tem gols aí? Tem, tem uns golzinhos. Fazer gol na Arábia? Fazer, fazer uns golzinhos de falta, graças a Deus. Como é que eles se manifestam no momento de gols ou de euforia? Rapaz, eles são... Gritam muito? Gritam muito. Eles apostam muito no shake, né? Um contra o outro, nos times. E isso incentiva a gente, né? Para fazer cada melhor, campeonatos melhores e jogar cada vez mais melhor, bem, né? Sua base familiar ainda continua sendo o Picos, mas sua mãe mora aqui, em Teresina. Hoje, meu pai mora em Picos, com a minha avó, meus amigos. E aqui em Teresina mora minha mãe e minhas quatro irmãs. O que você espera dessa nova temporada na Albânia? Você já andou pesquisando um pouco sobre o país? Isso, já andei pesquisando. Vai agora, né? Espero fazer uma grande temporada, né? Que é uma Europa, é outra visibilidade. Posso ser que apareçam as outras coisas melhores. E tô com a cabeça tranquila, tô focado pra chegar lá e fazer um bom campeonato. O FC Lassi, como é que é esse time lá na Albânia? É a primeira divisão do campeonato albanês. Tá bem, então, né? Graças a Deus. Ganhando em euro, então. É, vamos lá, vamos buscar mais um pouco, né? Você é empresariado no Brasil? Isso, então empresário... E lá também tá empresário? Isso, lá fora o empresário é o Abdala e aqui no Brasil o empresário é o Alex Fabiano. E como é que tá essa fase de treinamento? Você tá de férias em Teresina, mas não é tão parado assim, né? Não, não. Vou pra academia, vou pro futebol todo dia ali no Parque da Cidade, na Aqualine, que é uma esquadra que tem aqui de futebol e não pode ficar parado, tem que sempre manter a fórmula. Então, sucesso pra você, viu? Obrigado. Olha só, como ele faz parte, o Jairo faz parte dessa geração de jovens talentos do futebol da região de Picos, que se projetam em outros times, Brasil afora. Isso. A gente pediu que ele conseguisse depoimentos de alguns via redes sociais e a gente... Com certeza. Acaba, a gente finaliza a entrevista com esses depoimentos e apresentação. Eles vão falar quem são e um pouco da história de cada um, ok? A gente agradece. Muito obrigado. Até por essa aproximação também, conhecer um pouco do nosso futebol. Verdade. Você dessa nova geração, 27 anos, ainda promete. O jogador joga, teoricamente, até 35 ou 40. 36, 37, até onde aguentar, né? Eu sei que você é meio campo, mas também faz gol. Tem noção de quantos gols você já fez ao longo desse tempo? Eu acho que uns 60, 70 na carreira. Tá bem, né? Não é atacante? Mais ou menos. Obrigado, boa sorte, então. Obrigado.